Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente do expediente inicial, deputado Valda Seaza, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 84ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 17 horas e 30 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador inscrito é o nobre deputado Giovanni Ratin, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, presidente Valda Seaza, aqui todos os companheiros que compõem a mesa, Lucinha, deputado Luiz Paulo. Hoje eu subo aqui a esta tribuna para agradecer o presidente Rodrigo Barcelar dessa casa, que me escolheu para fazer parte da comissão contra a pirataria no Estado do Rio de Janeiro. E eu quero falar para a população que nos assiste, Valdo Seaza, nosso presidente, nesse momento, que essa comissão precisa funcionar. E no momento que foi publicado em diário oficial, já o meu nome para compor a comissão contra a pirataria em nosso Estado, porque lá atrás você fez parte da comissão, foi semana passada, de desordem urbana, que teve a CPI dos reboques, eu mencionei os produtos piratas que estão entrando pelas divisas do nosso Estado, entrando por São Paulo, por Minas, por Porto de Santos, através de Paraty, ali em Angra dos Reis, passando em nossas barreiras fiscais, sem ao mínimo ter fiscalização. E isso é inadmissível. Eu, como membro também da comissão de transporte, que faço valer essa comissão aqui, faço funcionar de verdade, aonde sempre fiscalizo, São João de Meriti foi preso, oito ônibus de forma irregular, Caxias, três ônibus e outros lugares também, apesar do Detro não estar dando suporte, no momento das fiscalizações dos ônibus, que não tem acessibilidade, não tem a mínima condição, ônibus, de circular em nosso Estado, eu venho combatendo isso através da comissão de transporte. Assim como também na comissão de segurança alimentar, junto com a deputada Lucinha, que já fechamos diversos supermercados, que no momento de nossa chegada a gente presenciou alimentos estragados, baratas, ratos, supermercados totalmente sem condições de estar em funcionamento. Hoje eu também faço parte da comissão de defesa dos animais, que a comissão também vem funcionando de forma correta, onde o Castramóvel, que eu sou um dos idealizadores, junto com o deputado federal Marcelo Queiroz, do programa Castramóvel, que já vem fazendo um belíssimo trabalho o nosso governador Cláudio Castro, em diversos municípios castrando os animais, daquelas pessoas que não têm condição de pagar a castração do seu animalzinho, eu quero dizer que a comissão contra a pirataria vai começar a funcionar. E no momento da publicação do meu nome em diário oficial, deputado Valdo Seaza, já consegui, através do meu e-mail, receber algumas denúncias, denúncias de produtos piratas na Uruguaiana, na Rua da Alfândega, nos mercadões feirões de Duque de Caxias, Nova Iguaçu, e o Estado está sendo lesado, porque esses materiais, de supostamente forma ilegal, o famoso xing-ling, que entra da China, através do porto, em contêines, eu quero dizer que eu vou começar a fiscalizar isso tudo. Não é só os ônibus que entram, que vêm do Paraguai, que vêm de São Paulo, do Brás, eu vou começar a fiscalizar todas as denúncias, na forma da lei, com a delegacia especializada, vou comunicar o Ministério Público, eu sei que é uma briga muito grande, mas o parlamentar, a pessoa que se candidata, e tem medo de se molhar, tem medo da chuva, é melhor não ser deputado, é melhor não estar aqui, porque não adianta me ameaçar, eu vou continuar trabalhando, quem me colocou aqui é o povo, e só o povo pode me tirar. Tinha empresários de ônibus, deputado Rafael Nobre, que disseram que vão tirar meu mandato, mas eles estão falando que vão tirar meu mandato, desde o meu primeiro mandato, e eu estou no quarto mandato, e até hoje não conseguiram tirarem o meu mandato, então eu tenho um compromisso aqui com a população, a população que me colocaram aqui. Presidente Val, muito obrigado por ter concedido aqui fazer uso da tribuna, e que Deus abençoe a vida de todos nós. Próximo orador inscrito, a nova deputada Maria do MST. Boa tarde, presidente Valdo Seasa. Quero cumprimentar todos os colegas parlamentares aqui da Alerje, todos os trabalhadores, as trabalhadoras da casa, também a TV Alerje, todos os que nos assistem pela TV. E quero fazer, antes de iniciar a minha fala, uma saudação muito especial à minha querida, nobre colega, a deputada Lucinha, que sofreu nesse domingo um sequestro. Graças a Deus está tudo bem com ela, está bem de saúde. Então, quero te saudar, Lucinha, em nome de todos os deputados da casa, saudar em seu nome, te deixar um abraço e toda a minha solidariedade, todo o meu afeto, toda a força, e que isso não seja um sinal de desânimo, mas sim de força e ânimo para continuar na sua missão como deputada, na sua missão como representante do povo aqui da Assembleia Legislativa. Então, um abraço muito forte. E, presidente, caros colegas, hoje é uma data extremamente especial para o povo brasileiro e para o povo fluminense, especificamente. Hoje, a Petrobras completa 70 anos de história, sendo a principal empresa brasileira na área mais estratégica da economia mundial, que é a área de óleo e gás. Por isso, não poderia deixar de vir falar para vocês onde deve ser a casa da democracia do povo do Rio de Janeiro sobre o que significa e deve significar essa comemoração para todos nós, Petrobras, em especial para o povo brasileiro e fluminense. Getúlio Vargas estava nos seus últimos anos de governo quando criou a Petrobras. E sua criação não foi sem muito debate. Havia quem defendia que a empresa acumulasse o monopólio estatal do petróleo e quem defendia que esse recurso natural finito fosse alvo da exploração de empresas privadas, nacionais ou estrangeiras. Vemos, então, que o entreguismo antinacionalista e contra o povo brasileiro não é de hoje. Vargas cria Petrobras garantindo o monopólio estatal do petróleo, não sem muita luta representada pela campanha O Petróleo é Nosso, que teve os estudantes como protagonistas naquele período. Mas a história vale a pena mais ainda quando ela dá luz ao nosso presente. Não bastasse já termos perdido o monopólio estatal do petróleo nos anos 90, vivemos nos últimos anos o golpe jurídico, parlamentar e empresarial que fez uma série de ações desde 2016 com o impeachment falacioso da presidenta Dilma. Era porque um dos grandes motivos uma empresa como a Petrobras conduzindo uma política para o povo com política de preços, com política de conteúdo nacional, com ciência e tecnologia avançando para o pré-sal, com a indicação do investimento em saúde e educação. Essa política virou alvo dos entreguistas e daqueles que querem superenriquecer a base da exploração das nossas riquezas em comum com o trabalho do nosso povo. A Petrobras e toda a cadeia de óleo e gás foi desfacelada com o lavajatismo, que tem sido cada vez mais desmascarado em suas intenções políticas e econômicas. O projeto do pré-sal foi desfacelado. Foi uma política que fez o último governo se sentir autorizado a vender plataformas, usinas e empresas inteiras do sistema Petrobras a preço de banana. Vendas que devem ser investigadas como crime de lesa pátria. Enquanto entregaram ao capital estrangeiro, principalmente a exploração dos bens naturais, a gasolina e o gás de cozinha aumentaram absurdamente para a população brasileira. A empobrecia a jogava cada vez mais para um cenário de fome, como vivemos até os dias de hoje. E para o Estado do Rio de Janeiro, um Estado centrado na política, na indústria de óleo e gás, esse cenário foi devastador. É importante dizer tudo isso, senhor presidente, porque dois caminhos precisam ser seguidos nesse momento. O primeiro é aqueles que saquearam o Brasil, nosso Estado, nosso povo, nos últimos anos e devem ser investigados. Suas tomadas de decisão precisam ser revistas. Precisamos afirmar que não haverá anistia a quem tentou destruir nossa soberania, a quem tentou destruir nossas riquezas e ampliou as desigualdades entre a população brasileira. O segundo caminho, senhor presidente, que nós precisamos perseguir é o caminho da reconstrução do Brasil. E o Estado do Rio precisa construir uma política forte nesse sentido para sair de uma economia débil para um desenvolvimento pujante que garanta emprego e renda para a sua população, mas também, como dizem as mulheres negras, que garantam bem viver ao conjunto das populações e à natureza como um todo. Precisamos colocar fortemente as nossas apostas em reconstruir a indústria naval no Rio de Janeiro, olhar para o pré-sal, para a bacia de campos, para a importância de uma política de conteúdo local para essa indústria e garantir direitos para seus trabalhadores e para as suas trabalhadoras. Olhar para a transição energética e o desenvolvimento de uma economia que não dependa de combustíveis fóssil, um projeto de desenvolvimento popular que se faz com a participação popular, democracia e soberania. Sim, a Petrobras não é de seus acionistas, é do povo brasileiro e, por isso, deve garantir que seus objetivos atendam à população e não apenas aos lucros de seus acionistas. A Petrobras deve atender à necessidade que o Brasil tem da construção de um projeto popular autossustentável, de um projeto popular para o povo e para as necessidades que a natureza enfrenta hoje no estado do Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Vida longa a Petrobras e aos seus serviços ao povo brasileiro. Viva longa aos trabalhadores e às trabalhadoras da Petrobras. Muito obrigada, senhor presidente. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Rafael Nóbrega, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde a todos. Primeiramente, como eu sempre faço, sempre agradeço a Deus. Quero saudar aqui, presidente, na pessoa do deputado estadual Jovão Rattin, quero saudar todos os novos companheiros de deputado que se encontram nessa casa, todos que estão nos assistindo pelo meio de comunicação da TV Alerja. Senhor presidente, hoje o motivo da minha vinda aqui na tribuna é o seguinte, como vossa excelência sabe, eu sou oriundo do município de Unilópolis e Unilópolis faz divisa com o município do Rio de Janeiro. Infelizmente, de 15 dias para cá, o bairro do Ar de Ouro se tornou um cenário de guerra, guerra de facções. Como vocês podem ver, tem passado na televisão domingo, segunda, hoje, terça-feira, de novo, e só passa na televisão nos noticiários a guerra que está no bairro do Ar de Ouro. Quando foi segunda-feira de manhã, eu liguei para o secretário de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, coronel Henrique, fiz contato com o comandante do 20º Batalhão, coronel Ângelo, fiz contato com o coronel do 41º Batalhão, tenente coronel Levi, fiz contato com o chefe de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, José Renato Torres, que pudessem intensificar, presidente, as operações naquela região, porque está uma pouca vergonha. Eu não vou me acovardar, não vou ficar de braço cruzado vendo um cidadão impedindo o seu direito de ir e vir. Eu recebi diversos vídeos, presidente, de diversos moradores que não tinham como sair de casa. Teve um morador chamado Marcos Alberto. No domingo, de sábado para domingo foi o pior dia. Na segunda-feira ele não conseguiu trabalhar, foi mandado embora do emprego. As escolas daquela região foram fechadas, as crianças impedidas de poder estudar. Então, eu peço aqui, eu quero primeiro agradecer o comandante-geral, coronel Henrique, quero que agradecer o comandante do 41º, do 20º Batalhão, o chefe de polícia, que intensificaram as operações lá. Mas eu não vou me calar, Giovanni Ratim, eu vou continuar cobrando, da mesma forma que eu estou vindo aqui, estou agradecendo por ter atendido não só meu pedido, a minha solicitação, mas de todos os moradores daquela região, eu vou continuar cobrando e fiscalizando que eles possam intensificar as operações no bairro do Ar de Ouro. E também é um afronto para o estado do Rio de Janeiro, Giovanni Ratim, eles colocaram foto totalmente ali com roupa camuflada, exibindo fuzil, várias armas de grosso calibre e colocando na rede social. Então, um tremendo cenário de guerra. Ontem fizemos uma reunião com o prefeito de Nilópolis, meu amigo e irmão Abraão, junto com o deputado federal, Ricardo Abraão, secretário de Segurança, Edmar Frans. Deputado, assim que o senhor terminar a sua linha de raciocínio, puder me dar uma parte, conceder uma parte, eu agradeço. Com certeza, deputado, só acabar o raciocínio aqui. Fizemos uma reunião no gabinete do prefeito Abraão Davi, que a gente possa montar uma estratégia ali para poder fechar todas as entradas ali do bairro do Ar de Ouro. E mesmo a prefeitura de Nilópolis, porque a segurança pública é competência do governo do Estado. Mesmo a responsabilidade no seno da prefeitura, eu quero aqui parabenizar o prefeito Abraão, que puxou a responsabilidade também para ele, pegou quatro viaturas do Proex, e está fazendo um cinturão ali em volta do bairro do Cabral, de Olinda, dar entrada ali de Anchieta para a Nilópolis para poder ajudar a intensificar as operações ali. Então, veio pedir aqui, novamente, ao comandante-geral, fiz contato com o nosso governador, Cláudio Castro, que a gente possa intensificar e manter o direito de ir e vir do cidadão daquela região ali que vem sofrendo muito. Ontem, só para me finalizar aqui, o deputado, ontem teve toque de recolher, nunca aconteceu isso, hoje a gente ligou a televisão e passando, ontem teve toque de recolher, passou uma moto que a partir das três horas da tarde não poderia, tinha que fechar os comércios, fechar as escolas, fechar tudo, as igrejas não poderam abrir, poxa, isso é uma covardia. Então, não irei me acovardar, ninguém vai me calar, irei lutar incansavelmente, irei cobrar a polícia militar, a polícia civil que possa intensificar e identificar esses meliantes naquela região. Pode falar, deputado. Primeiramente, eu quero aqui parabenizar a sua coragem, nobre deputado Rafael Nobre, meu amigo, foi um excelente vereador em sua cidade de Nilópolis, que é uma cidade vizinha, vizinha de São João de Meriti, e é inadmissível o que está acontecendo hoje, não é só em Nilópolis, também em São João de Meriti, Mesquita, Nova Iguaçu, Duque de Caxias. Nós estamos vivendo realmente cenário de guerra, depois que implantaram esse projeto falido das UPPs, que os vagabundos enraizaram por todas as partes do Estado do Rio de Janeiro, pela Costa Verde, região serrana, Baixada Fluminense, que vem sofrendo muito, o Norte, Noroeste do nosso Estado. é inadmissível ter um toque de recolher e acabarem com a cultura que nós tínhamos, deputada Lucinha, que a gente ficava até três, quatro horas da manhã se confraternizando em nossos portões com o nosso vizinho. Acabou isso. Agora, uma hora da tarde, vem um vagabundo com um fuzil para roubar um celular de 300 reais na Baixada Fluminense. Eu mesmo não fico até tarde nas ruas mais. E sem contar que os batalhões da Baixada Fluminense, a gente tem que fazer uma corrente de aliança, os deputados principalmente da Baixada Fluminense, para ir até o nosso querido governador Cláudio Castro, o nosso comandante, secretário de Polícia Militar, coronel Henrique, para aumentar o efetivo dos batalhões. Décimo quinto, o vigésimo, vigésimo primeiro, trinta e nove, porque o efetivo, os coronéis, estão falando que está baixíssimo. Então, assim, se contem comigo, porque eu sei, eu conheço cada canto da Baixada Fluminense. Apesar de ter comandantes que não sabem nem o nome das ruas dos municípios da Baixada Fluminense, eu posso vendar meus olhos que eu ando na Baixada Fluminense de olhos vendados. E eu conheço cada rua. Presidente Valdo Seaza, eu sei que São João de Meriti, a maioria das ruas eu consegui, na época que fui vereador, que fosse asfaltadas. Por exemplo, o bairro de lá que faz divisa contigo, Vila União. Não tem viela aquele bairro. As ruas são todas largas. E ali, poder, paralelo do tráfico de drogas, impetra. A gente vai na Jaqueira, a mesma coisa. Vai no Buraco Quente, Vila União, a mesma coisa. Vai na Bacia do Éder, a mesma coisa. Entra no DIC, a mesma coisa. Vai na Vila Rute, a mesma coisa. Na Caixa d'Água, Vila Tiradente, no bairro onde eu resido, Morro do Carrapato, infelizmente, barricadas por tudo quanto é lugar. E aí, o Estado tem que dar suporte a esses batalhões. Não é só a prefeitura, que muitas das vezes o funcionário público da prefeitura, ele não quer sentar na máquina reta, escavadeira, e ir lá arrancar a barricada. Porque ele tem medo de represária. O motorista do caminhão caçamba, ele não quer ir lá tirar a barricada, porque tem medo de represária. Então, o Estado tem que fazer a sua parte. Comprar equipamentos, comprar uma reta, escavadeira para cada batalhão, comprar caminhões e dar suporte aos comandantes, senão vai ficar enxugando gelo. Prende um fuzil, entra mil. Prende uma granada, entra duas mil. Meu irmão, eu não sei o que é isso que está acontecendo no Estado do Rio de Janeiro, mas o nosso governador precisa muito desse parlamento e o governo federal, eu que votei com o presidente Lula, tem que também ajudar o Estado do Rio de Janeiro, porque está perigosíssimo andar pelas ruas do nosso Estado. Muito obrigado pela parte, deputado Rafael Nobre. Parabéns, deputado, vossa excelência, foi muito feliz na sua fala. E voltando aqui, deputado, vossa excelência entrou num assunto aqui muito pertinente, porque eu volto a dizer, tanto o Coronel Henrique quanto o Tenente Coronel Levi, quanto o Tenente, o Coronel Ângelo do 20º Batalhão, eles prontamente nos atenderam e eu digo o seguinte, hoje a Polícia Militar ela faz muito com tão pouco, porque todos eles falam que tem problema de falta de efetivo, falta de viatura, um monte de viatura abaixada, agora o que é normal, eu vou colocar um áudio aqui, esse áudio aqui foi de domingo, um vídeo, eu quero saber se isso é normal, eu moro há 40 anos em Nilópolis e eu nunca vi um cenário de guerra como esse. Vou botar aqui para os nobres colegas escutarem. Obrigado. Eu acho, presidente, que eu não preciso falar mais nada não, né? Eu acho que eu não preciso falar mais nada. Imagine o cidadão de bem, a gente tem diversos relatos de diversos moradores abandonando suas casas e sem ter, sem ter o deputado Giovanni Ratim, nem mesmo para onde ir abandonando suas casas. Imagine o cidadão de bem, o pai de família, a mãe de família, como que fica no meio de um cenário desse de guerra. Eu mesmo fiz uma indicação, fiz um pedido ao prefeito Eduardo Paz que pudesse fazer um campo de grama sintética no bairro do Ar de Ouro, uma academia da terceira idade, uma quadra poliesportiva e tudo isso foi feito lá e hoje as pessoas não podem ficar na rua. Agora mesmo vai vir dia 12 de outubro, dia das crianças. Aonde essas crianças vão poder brincar, se divertir, comemorar o dia das crianças? Então, isso é um absurdo. Então, mais uma vez aqui, eu venho a pedir aos nobres colegas que a gente pode intensificar, fazer o pedido, que possa resolver não só o problema do Ar de Ouro, mas do Estado do Rio de Janeiro. Por enquanto, só isso, presidente. Obrigado. Próximo orador inscrito é o nobre deputado, Luiz Paulo, não, a Lucinha, que dispõe de 10 minutos. Obrigado. 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 Boa tarde a todos os colegas. Ao meu amigo, companheiro, presidindo a sessão inicial, deputado Valdo Seaza, deputado Luiz Paulo, demais deputados aqui da casa, meus amigos da TV Alerja, assessores, eu vou relatar para vocês o que aconteceu comigo no domingo. Antes de eu fazer esse relato, eu queria agradecer imensamente os deputados que colocaram à minha disposição, se preocuparam comigo, sem dúvida nenhuma, deputada Marta Rocha foi uma pessoa que ajudou muito a acalmar os meus dois filhos. Meu aniversário foi em 25 de setembro. Eu decidi comemorar no sítio que eu tenho no Rio da Prata já há mais de 20 anos, onde meu pai ficou durante muito tempo lá quando estava velhinho. E domingo de manhã cedo, estava marcado aniversário, eu fui lá para poder ver que a questão da chuva, tinha chovido muito no sábado, choveu sábado demais, a madrugada toda. Então, domingo de manhã cedo, cedinho, sete e pouca da manhã, eu estava no sítio, junto com o meu segurança, Silvio, com mais o meu sobrinho, meus assessores e tal, justamente para poder ter a noção exata se ia fazer ou não o evento. E decidimos cancelar o evento. Portanto, o caminhão subiu para poder pegar as cadeiras e as mesas. ao mesmo tempo, a gente estava organizando o que era para tirar, não tirar. E os assessores do meu lado, quando de repente, abre-se a porta do sítio, adentro, dentro do sítio, quatro homens de fuzil. Todo vestimentado, de toca, parecia que estavam indo para a guerra mesmo. E estão na guerra, eles estão na guerra. Chegaram, renderam, perguntaram se alguém estava armado, tinham armado entre o meu grupo, que era o meu segurança. Todo mundo levantou, os braços, ele viu a arma do segurança, falou, então é o pleito, não sei o que é e tal. Foi lá, arrancou a arma dele, falei, calma aí, vocês querem fazer o quê? Aqui, a gente não quer problema, vocês podem pegar o carro e ir embora. Não tem problema nenhum. Não, 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 vamos embora, vamos embora, vamos embora, entra dentro do carro, eu pego o marrentinho, o marrentinho, era o meu segurança silvio que está comigo há seis anos. Eu falei, não, 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 quem vai sou eu. Ele tem três bonecos em casa para criar, quem vai sou eu, sou deputado, eu que vou. Eu vou dirigir para vocês, não tem problema nenhum, é só para dizer se vocês querem que eu levo. E peguei a chave do carro, vamos embora. Entrei dentro do carro, vamos embora, entra vocês aí, vamos embora. eles deram ordem lá para o pessoal ficar trancado dentro do quarto, dentro da casa e não falar nada com ninguém. E eu desci a serrinha do Rio da Prata, dos Paulo, conhece bem, que já foi no meu aniversário lá, uma serrinha estreita, caminhuzinho estreito, desci ali, só Deus sabe como. E aí eu passei pelo Largo do Rio da Prata, peguei o estado do Cabo Sul, não parei em nenhum sinal, cortei todos os cartas que tinha no caminho, avancei todos os tipos de radar, tudo se possa imaginar, e torcendo para não encontrar a porra da polícia, porque os que estavam para matar ou morrer, que já estavam, já não sei quantos dias, no meio da mata, porque eles agora se fazem um acesso, pegando viegas, Rio da Prata de Campo Grande, Rio da Prata de Bangu. E aí eu fui dirigindo até a Vida Brasil, quando chegou na Vida Brasil, eu falei, para onde eu vou? Perguntei para eles, porque eu não sabia ainda se era complexo do Alemão, da Maré, vou para qualquer lugar, tem gasolina, eu levo. Só acelera. E o cara com a pistola na minha cabeça. Porra, não. Vou acelerando. Aí eu falei assim, pô, eu sou a deputada Lucien. Deputada, mandei pegar a minha bolsa, eles pegaram a minha carteira, eles não sabiam nem quem eu era. De tão, esses caras não conhecem nada de nada, eles estão para matar e para morrer. Não sabia que eu era deputada, pegaram a minha carteira e ficaram olhando. I, I, I. Eu falei, eu sou a deputada estadual, trabalho em função da minha região da Zona Oeste. E aí teve uma hora que eu tirei a mão no volante, bota a mão no volante, bota a mão no volante, botei a mão no volante. Quando chegou na altura ali de Vila Aquele, ele falou, agora entra. Só que eu estava a 120 para entrar ali, não dá para entrar a 120. Se puxar no freio, falei, vou puxar no freio, entrei. Passei por três barricadas até chegar no destino que eles queriam. Chegando lá, vazar meu, né? Digo, porra. O que aconteceu? O carro desligou. O carro que serve a nós, deputados, eles estavam rastreando, como o carro parou, eles foram lá e o que que serve? O que? Bloquearam o carro. Como é que eu vim embora? Quem é que quer me tirar de lá? Vagabundo para tudo quanto é lado. Eu passei por três cancela. Cada cancela que eu passava, o cara puxava o radinho e chamava para abrir outra cancela. e eu fui entrando e cheguei até o final da favela lá da Vila Kennedy. Chegando lá, aquele desespero todo, eu falei, porra, vou morrer aqui nessa porra aqui, vou morrer aqui. Não tem jeito. Mas é o que eu pensei no meu pai, que meu pai sempre me deu muita calma, muita tranquilidade, e o desespero teve oportunidade de conhecer. Falei, pô, pai, me ajuda nesse momento, me ajuda. E aí, eu tive a saber, eu disse o seguinte, pô, com quem eu falo? Eu quero ir embora. E aquela confusão toda, o carro não pegava, aí estava passando Uber, aí eu corri para pegar Uber, estava passando, o cara, para, para, aí eu parei, voltei novamente. Pô, me libera, já trouxe vocês, no insegurança, eu dirigindo, correndo que nem a condenada, vocês tudo nervoso aí, me libera, pelo amor de Deus, eu quero ir embora para casa, tem que esperar, até que veio um cidadão lá, aí olhou para a minha casa, ele falou, cara, fiz tudo o que foi pedido, tudo, agora eu quero ir embora, meu aniversário, tenho dois filhos e minha neta, eu fiz, vocês me pediram, agora me libera, pô, tem Uber ali, é só liberar o cara, pô, deixa eu ir embora, pô, eu fiz o que era para fazer. E aí o cara falou, ah, então tá bom, vai. Aí quando eu entrei dentro do Uber, o cara do Uber, entre a minha mata, que é vara verde, estava comentando com os pau, o cara não conseguia nem andar com o carro, quase que eu estava pegando o volante para ele, coitado, de tão nervoso que ele estava, ele demorou até a minha casa, meia hora, eu demorei, do sítio Rio da Prata, a Vila Quente, 12 minutos, para você ver qual era a velocidade que eu estava. Ontem, um dos meus assessores levantou, que eu passei na Avenida Brasil, a 160. mas eu queria dizer a você o seguinte, se isso aconteceu comigo, que eu sou uma pessoa do bem, que faço o bem, estou nessa casa aqui, há quatro mandatos, fiquei quatro mandatos como vereadora, sempre lutando a favor do povo, do nosso estado, da nossa cidade, quando eu passo por isso tudo, é que eu fico imaginando, coitada daquela população da Vila Quente, coitada da população, que o nobre deputado Rafael Leve falou, a população está refém, não tem comando da polícia, não existe serviço de inteligência, ainda bem que eu não cruzei com nenhuma viatura da polícia, porque os caras estavam tudo de fuzil, tudo de bico, e estavam para matar, morrer. Eu conheço a realidade da minha região da Zona Oeste, na palma da minha mão, uma vivência truculenta, difícil, mas o que aconteceu de fato, é que a população lá da Vila Quente, ela sofre, está esmagada, sofrida, as crianças não vão para a escola, puxa, saúde fecha, as pessoas perdem emprego, perdem tudo, porque nós não temos a questão da segurança, a segurança do nosso estado está falida, e eu vou pedir uma audiência ao governador, que tem algumas coisas que eu quero falar para ele, cara a cara, não aqui nesse plenário, lá pessoalmente com ele, cara a cara com o governador, porque é humanamente possível, uma população como a Vila Quente, sofrer o que vem sofrer, tendo ali, dominada pelo narcotráfico, ainda estão brigando, de um lado briga Vila Quente, do outro lado briga Vila Aliança, e o povo no meio dessa briga, que é o narcotráfico, porque também tem um braço da sociedade, que é culpado, que usa a porcaria da maconha, que cheira para caramba, cheira, toma uísque, vai para as baladas, que ajuda a financiar, que quem financia o narcotráfico, é quem usa a droga, esses financiam, sem contar que o armamento vem também pelos portos, pelo porto, pelo tudo quanto é lugar, então nós temos que sim, aqui nessa casa, cobrar do governador, ele me ligou, mas eu já estava em casa, eu já estava em casa, quando me ligou, mas eu podia ter morrido, agora, jamais, eu deixaria meu policial, meu segurança, ir com ele, jamais, que iriam matá-lo, porque são covardes, e eu não deixei que isso acontecesse, assumiu onde dirigir um carro, que eu nem sei dirigir direito, que quem dirigiu para mim, são os meus assessores, os meus de segurança, o delegado Carlos Augusto, lamentável, do jeito que a coisa está, está difícil, não sei se, essa questão da polícia federal, em contato com o governo do estado, vai dar desdobramento nessa questão, não sei se isso vai ser resolvido, eu só posso garantir a vocês, a todos os deputados, que eu passei, eu não desejo para ninguém, agradecer a todos que me ligaram, o governador que me ligou, falei com ele, eu estou em casa, eu estou bem, o Piau já passei, mas a polícia está, e não quero falar o resto, a questão da segurança do nosso estado, eu estava escutando aqui, o Rafael Nebo, colocou aqui o rádio, o telefone dele, tiro, ele é tiro de fuzil, imagina uma população milópolis, viver isso, de Anchieta, as de ouro, as pessoas não conseguem mais sobreviver, parece que o Rio de Janeiro é um problema muito mais complicado do que qualquer outro estado, que ninguém consegue resolver, então eu vou pedir sim uma audiência do governador, que eu quero, se eu pudesse falar, para ele, não para a imprensa, porque a imprensa gosta muito de falar, falar, eu quero falar para o governador aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, dizer a deputada Marta Rocha, muito obrigado por ter acalmado meus filhos, muito obrigada mesmo, acalmou meus filhos, a todos que me ligaram, que falaram comigo, o prefeito Eduardo Paz ficou alucinado com o que estava acontecendo, depois conseguiu falar comigo, ele ficou mais calmo, mas todos os deputados, o deputado Valdeciasa, para terminar, dizer a você dos pobres, a gente se conhece há mais de 40 anos, você pegou a minha região da Zona Oeste, lá atrás, na época de Marcelo Alencar, que o crime era brabo, era pedrinho maluco, Marcelo Alencar foi governador, botou todo mundo em xilindró, e a Zona Oeste voltou a ter paz, eu não sei de que forma nós vamos conseguir essa paz para o povo, não só da Zona Oeste, como do estado de janeiro todo, mas do jeito que está, gente, não dá para ficar, a população não pode ser refém, nem as crianças, podem ficar sem estudar, as clínicas da família, as crianças sem funcionar, devido a questão da falta de segurança, e aí eu termino, Luiz Paulo, estamos juntos nessa jornada, vou continuar aqui, Luiz Paulo, vou voltar aqui todos os dias, e só Deus sabe que eu passo, que eu saio daqui todo dia, e passo pela Avenida Brasil, até chegar em Campo Grande, eu vou, o trajeto é esse, eu moro lá, eu atravesso a cidade toda pela Avenida Brasil, então, Luiz Paulo, carinho que eu tenho por você, é tão grande, que eu me lembrei muito de você na hora, falei, se o careca estivesse aqui, o meu careca estivesse aqui, ele ia passar mal, porque lá, eu vou te contar, eu não sei como eu consegui fazer, ser chamado, como os caras falaram, piloto de foco, olha como eles chamam o ser humano, quando, é uma vergonha, um beijo para vocês, Luiz Paulo, obrigado pelo seu carinho, tenho me ligado várias vezes, para me acalmar, obrigado gente. Próximo orador inscrito, é o nobre deputado, Luiz Paulo, que dispõe de 10 minutos. Sr. Presidente, deputado Valda Seaza, Sr. Deputado Carlos Augusto, também um especialista em segurança pública, Sra. Deputada Lucinha, Vossa Excelência, ao fazer 63 anos, resolveu comemorar em seu sítio e convidou muitos parlamentares. garanto que Vossa Excelência convidou o deputado Valda Seaza, convidou o delegado Carlos Augusto e também tive a honra de ser convidado. Quando, no início da manhã de domingo, recebi um telefonema de Vossa Excelência, dizendo que o céu tinha caído na Zona Oeste e o evento comemorativo estava cancelado. Tive a preocupação de avisar algumas pessoas que isso tinha acontecido. Mas só tomei conhecimento do fato da violência perpetrada contra Vossa Excelência no grupo dos deputados. porque antes eu não sabia absolutamente de nada. Talvez sua assessoria tenha me poupado desse grande dissabor e preocupação. Até porque era dia de eleições para o Conselho ter tutelado e eu saí de casa e fui votar. Cumpri meu dever cívico. Mas, deputado, eu queria assinalar algumas questões. Primeiro, quatro homens armados de fuzil que, segundo o seu relato, estavam em fuga de coturno molhados porque estavam na mata, dispostos a tudo e, para a fuga, precisavam de uma viatura. E, exatamente, já deviam estar observando o seu sítio e lá verificaram a existência dessa viatura. Renderam Vossa Excelência e todos que lá estavam, talvez com Vossa Excelência pela sua narrativa, mais uns cinco ou seis. E, entre eles, um policial militar que estava armado, que faz parte da sua segurança, que foi identificado e lhe foi tomado a arma. e os bandidos, os meliantes, os fascínoras, escolheram a ele para dirigir o carro para eles. E, Vossa Excelência, rapidamente percebeu que, se isso acontecesse, ele seria executado quando chegasse ao destino. E, Vossa Excelência, teve a clara evidência e uma grande coragem de propor ir no lugar dele e dirigir a viatura. E eu sei que, Vossa Excelência, já não dirige há algum tempo, mas sempre soube dirigir com desenvoltura. E, Vossa Excelência, assumiu o volante e tentou, no menor espaço de tempo, sair do seu sítio e ir até o destino, que Vossa Excelência ignorava qual era, que só quando estava na Avenida Brasil descobriu que era em Vila Quente. Felizmente, não encontrou nesse caminho nenhuma viatura, história, porque se tivesse tiroteio, a sua vida estaria em risco. Mas continua em risco até chegar lá, porque a incógnita continuava. A senhora seria deliberada ou seria mantida em prisão deles, ou até mesmo executada. E, Vossa Excelência, clamou por clemência em homenagem aos seus dois filhos e à sua neta. E os vagabundos sequer lhe conheciam, o que mostra que, provavelmente, nem da localidade eram. Mas um deles, deve ter sido lá o chefe, teve o tirocínio de mandar liberar. E a senhora voltou para casa. E aí, somente conseguir falar com Vossa Excelência por um telefone de um assessor seu, porque o seu foi extraveado, foi extraveado coisa nenhuma, foi roubado com um assessor seu que estava a seu lado e a senhora me garantiu que já estava menos nervosa, porque tranquila, não dá para ficar. Mas, deputada, a senhora é do PSD, partido que eu pertenço. E lidero aqui a bancada do PSD. Então, em nome da minha bancada, eu queria agradecer muitas solidariedades que Vossa Excelência teve. Parlamentares, praticamente todos, se manifestaram na rede, repudiando o ato de tal violência. o presidente Bacelar pessoalmente agiu, pediu que a segurança da casa fosse até a sua moradia, e foi o primeiro a noticiar na rede que a senhora já estava em casa. Deputada Marta Rocha, a senhora já citou, foi extremamente competente, inclusive, para apaziguar os seus filhos que estavam profundamente abalados. o prefeito Eduardo Paz, assim que a senhora pôde acessar telefone, também lhe hipotecou solidariedade. E também o próprio governador do Estado, Cláudio Castro, porque a sua figura ali está representando os outros 69 parlamentares, porque como aconteceu com Vossa Excelência, poderia acontecer com qualquer um de nós. Imagine, deputado Val Bacelar, que não tivesse chovido e o evento tivesse ocorrendo e lá tivéssemos todos nós. Olha a gravidade do problema, a gravidade do problema. Mas isso revela, como a senhora bem aqui o disse, a tristeza do momento que a gente vive. Se Vossa Excelência se identifica como uma parlamentar que há décadas luta pela melhoria de qualidade de vida da população da Zona Oeste, e eu sou testemunha disso, se a Vossa Excelência é esculachada, porque um sequestro é um esculacho para a autoridade, imagine a população da nossa Zona Oeste, em especial, neste caso, de Vila Kennedy. Porque, concomitantemente, deputada Lucinha, e nós ouvimos aqui o depoimento do deputado Rafael Nobre, e botou o celular no sistema de som com rajadas e rajadas de metralhadoras, tiros de fuzil, etc. Porque o que houve na madrugada de domingo para segunda, no Ar de Ouro, Ar de Ouro é uma comunidade que fica entre Anchieta, São João de Meriti e Neilópolis. foi algo indescritível. Aquilo, se não é guerra civil, eu não sei nem mais o que é guerra civil. Tal a quantidade de rajadas e tiros que aconteceu. Imagine a população no meio disso tudo. Concomitantemente, a gente assiste todos os dias um filme feito por drone, na Maré, onde, em espaço público, os bandidos são treinados para a guerra. Treinamento no nível que deve ter a Draco, o BOP, etc. E, seguramente, neste momento, fatos similares estão acontecendo em outros locais da nossa cidade e do nosso estado. A situação é emergencial. na noite de ontem, nós vimos o governador em Brasília, reunido com o ministro Flávio Dino, para consertar uma ação, deputado Carlos Mink, com a Guarda Nacional, a Polícia Rodoviária Federal, sob o comando, evidentemente, das nossas polícias, porque não adianta um efetivo de policiar de 400 homens, quando aqui só a Polícia Militar tem aproximadamente 40 mil homens, para ter esforços complementares. Mas, eu verifico, senhora deputada, que o assunto é muito mais grave do que a gente imagina. Por quê? O volume bélico, o volume de armamento que tem a bandidagem é muito grande. E esse armamento não cai do céu. Há alguém que financia esse armamento, porque um fuzil, eu não conheço o preço de mercado, mas deve estar 40, 50 mil reais. Para financiar isso, entrar aqui, tem alguma cabeça coroada ou algumas cabeças coroadas que bancam isso. As drogas que também entram no nosso Estado, porque o nosso Estado, eu sou pontista da droga, ele é mercado consumidor, mas também é mercado de passagem dessas drogas. Tem financiadores atrás disso. Então, se você quer minorar essas guerras, essa violência, esses combates entre facções, entre facções e milícias, muitas vezes o arreglo entre milícia e facções, há que se seguir o dinheiro para pegar as cabeças coroadas. Então, o problema é da maior gravidade. e veja a Vossa Excelência que se a gente acompanhar no noticiário, muito próximo do que acontece aqui, está acontecendo no Estado da Bahia, porque passou também a ser rota, rota de passagem da droga. Então, eu acho que não tem nada mais tão grave no nosso Estado que a questão dessa quase guerra civil disfarçada, porque claramente não há guerra civil no sentido que haja dois lados em combate. Existem as forças da segurança e múltiplas facções e organizações criminosas que enfrentam as forças de segurança, mas que também se enfrentam entre si. e atrás disso tudo está o dinheiro, está os ganhos, está exatamente a vil moeda. E isso é um tormento para a vida do cidadão, isso é um tormento para os menores que precisam estudar, é também isso, uma escola de crime, é uma escola que arregimenta muito facilmente jovens, vossa excelência mesmo afirmou que desses quatro bandidos que se sequestraram estavam na faixa dos 25 anos e estranhamente, vejam só, sequer sabiam dirigir um veículo, porque tinha que sequestrar alguém para levar o veículo, porque nem dirigir o veículo sabiam. Então, a agressão que vossa excelência foi objeto, é uma agressão que diariamente sofre grande parte da população da nossa cidade e do nosso estado. Evidentemente que eu me solidarizo com vossa excelência, fico muito triste, porque aquilo que deveria ser objeto de comemoração, e eu entendi que vossa excelência quereria comemorar os seus 63 anos, que, do ponto de vista numérico, não tem nenhum simbolismo, fosse 60 ou 70 ou 65, até seria, mas eu entendi os 63, porque esse ano tem sido um ano muito duro para vossa excelência, porque as pedras de rins não param lhe de machucar, de lhe internar, etc. E esse momento de descontração, de gozo de felicidade, de estar os próximos amigos, virou um dia de cão, um dia de sofrimento, um dia de amargura, um dia de terror. Mas tem certeza que vossa excelência, com a sua história, há de resistir e continuar na luta para a melhoria da qualidade de vida da sua querida população da zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais orador escrito, a presidência suspende a sessão até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. para a sessão. Para a sessão.